Música E a alteração da Huluk, lei e FFDT, governo de propriedade e atua segura militar veterano Sira. E a conselho ministro, quarta, né, governo, aprova o projeto decreto-lei com a alteração da Huluk para decreto-lei número tolo nulo recinto-lo barra rio-rua nulo, loronroa fula em setembro, com a estatuto militar valentir força defesa timor-leste. E a alteração da Huluk para decreto-lei, né, governo se continua a desenvolver medidas no implemento processo-reforma, né, be justo, no digno, ba militar veterano Sira, né, be se ativo ela. No, né, governo, a carga elimina retrição, né, be antes, né, impõe, ba militar Sira, ne, be atins e idade reforma, cata que atina nenulo, la beleza seta função militar. Também é intervenção legislativa, né, governo na fatiga segura militar veterano Sira, ne, be já foi em reforma, o Enhira Sira cara continua a la função militar. Projeto decreto-lei, né, promovemos alteração da duração cargo, chefe-estado maior general forças armadas, no vice, chefe-estado maior general forças armadas, ne, be limita mandato durante tinantolo, ou possibilidade, halo, renovação, batinantruatã, ter proposta, ne, be aprova o Cicconselo Superior Defesa Militar, né, alteração idanei, halo, besic, tinanthat, ha foi em implementação do Estatuto Militar FFDT, né, be a cara que valoriza contribuição militar veterano Sira, ne, be reforma, não estabelece prazo, fome, ba cargo, liderança militar, né, Santina de Jesus, Marito da Costa, Gêmen.